Oi gente, eu vou estar fazendo a limonada suíça. Vou pegar, vou usar dois limões, que eu vou fazer com dois copos de água. Então, vou cortar aqui. A gente pega aqui e corta. Pra tirar essa pelezinha dele aqui, pra não amargar. Fazer a mesma coisa com o outro. Já cortei os dois limões. Eu vou fazer com, pra dois copos com água. Então, vou colocar... Vou colocar a água. Tô usando 400 ml de água. Não vou acrescentar toda essa água, meus limões não são tão grandes. É limão tai chi. Vou bater. Agora vou coar. Agora vou estacoando. Muito fácil. Agora vou lavar o copo do lucutificador. E já, já eu volto. Pronto. Agora eu vou estar colocando aqui a nossa limonada suíça. Vou acrescentar leite condensado. Não vou acrescentar essa caixa toda, não. Ok? Só tô fazendo pra duas pessoas. Gelo. Pra dois copos eu tô usando duas... É... Sem pedra de gelo. Vou colocar aqui no copo. Pronto. Aqui está a nossa limonada suíça. Espero que vocês gostem. Quem gostou, dê o seu like. Deixa a sua inscrição. É... Pra ajudar o canal. Deixa a sua... É... Aperte o sininho. Vamos lá.